Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura hoje pessoal vamos falar sobre um problema que é muito comum que acontece nas máquinas de costura e hoje eu quero ajudar vocês a resolverem este problema na prática então sabe aquele problema quando você está costurando e você começa a ouvir um barulhinho que fica ali na parte de baixo, na lançadeira, na caixa de bobina e quando você vai olhar mais, provavelmente você já viu um vídeo meu falando que você precisa fazer uma vez por mês em sua máquina de costura aí quando você vai lá, vai fazer essa verificação e você repara que a linha, a agulha está batendo na lançadeira ou seja, o que será que você pode fazer quando isso está acontecendo em sua máquina de costura? este problema pessoal da agulha começar a bater na lançadeira é muito comum e quando isso acontece, vocês tem que tomar muito, muito cuidado por que pessoal vocês precisam tomar cuidado? porque no momento que a agulha começa a encostar na lançadeira vai começar a danificar a lançadeira a agulha já vai ficar danificada porque ela vai começar a ficar torta no entanto pessoal, o problema é a lançadeira porque a agulha é barata, você consegue comprar facilmente no entanto, uma lançadeira, aí sai caro então hoje eu quero mostrar para vocês como que vocês podem conseguir fazer essa regulagem da distância entre a lançadeira e a barra da agulha então se você quiser saber, fica até o final deste vídeo que tenho certeza que vocês vão gostar vocês vão ver que é algo muito fácil, não tem muita firula é algo bem fácil de se fazer, tá bom? mas caso você caiu neste vídeo e não me conhece eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 11 anos, sou criador aqui do canal do Youtube caso você desejar para entender da manutenção na sua própria máquina de costura e não depender que outras pessoas façam isso para você ou até mesmo se tornar um mecânico profissional na área é muito fácil, só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição do vídeo que você vai ser direcionado para o nosso site chegando lá temos todas as informações que vocês precisam mas caso vocês querem saber ainda mais sobre o nosso treinamento temos um WhatsApp lá também e dois números aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? então pessoal, vamos lá, sem mais demora, bora para o vídeo muito bem pessoal, uma coisa que eu já quero deixar bem claro para vocês essa regulagem que eu vou mostrar para vocês vai depender do tipo de máquina de costura como assim, Rodrigo, o tipo de máquina de costura? vamos lá, uma coisa que vocês precisam ter em mente se sua máquina de costura está acontecendo isso e ela é uma máquina de costura industrial então você vai mexer na lançadeira é a lançadeira que se aproxima da barra da agulha ou seja, da cava da agulha ali, tá? e ao contrário, também é verdadeiro as máquinas de costura doméstica são diferentes nas máquinas de costura doméstica é a barra da agulha que se aproxima da lançadeira deu para pegar? é diferente a regulagem industrial, você vai mexer na parte de baixo doméstica, você vai mexer na parte de cima então neste vídeo eu quero mostrar na máquina de costura doméstica como você faz isso, tá bom? então vamos lá ver na máquina como fazer essa regulagem legal pessoal, estamos aqui com essa máquina de costura mas uma coisa que eu já quero deixar bem claro aqui para vocês que vocês não precisam desmontar a máquina toda para aproximar a barra da agulha perto da lançadeira vocês não precisam fazer isso normalmente, algumas máquinas só desmontando aqui essa parte da lateral, você já consegue fazer isso no entanto, como essa máquina já está desmontada fica tudo mais fácil para eu conseguir mostrar para vocês e ensinar para vocês porque pessoal, cada máquina vai ser um pouco diferente então não tem como eu falar assim olha fulano, você vai mexer exatamente neste ponto aqui aí eu falo para o outro, olha ciclano você vai mexer neste outro lado porque pessoal, cada máquina vai ser um sistema diferente mas este vídeo eu quero mostrar para vocês como que vocês conseguem achar na sua máquina também tá bom? Acabou de começar a chover então talvez vocês vão ouvir aí barulho de chuva aí no vídeo, tá bom? então vamos lá pessoal uma coisa que vocês precisam se perguntar é assim pessoal é... qual que é a peça que faz a movimentação da barra da agulha para ela vir para frente ou para trás você descobrindo qual que é a peça que faz esse movimento pessoal, simples você já vai conseguir fazer isso que eu estou mencionando para vocês se sua agulha está pegando na lançadeira mas antes de você começar a fazer isso já veja se não é a própria agulha que está com problema, tá? verifique se não é a agulha que está torta só para desencargo de consciência então quando você for fazer isso que eu estou mencionando para vocês primeiro coloca uma agulha nova, bonitinho para fazer os testes, tá? então vamos lá pessoal vamos lá sem mais delongas então olha aqui ó, está vendo que nesse deixa eu ver se eu aproximo aqui para vocês para vocês conseguirem enxergar ó, muito bem pessoal se você reparar temos aqui a nossa barra da agulha certo? olha ela aqui ó, barra da agulha aqui, ela vai ter aqui em cima, está vendo? olha ela lá, lá no topo lá a barra da agulha, tá bom? então o que vocês precisam ver na sua máquina? vamos tentar aqui achar então qual que é a peça que faz esse movimento da barra da agulha vir para frente ou para trás pessoal, sempre eu já vou deixar bem claro aqui para vocês que nessas máquinas modernas nessas máquinas modernas a maioria vai ser na parte de cima que faz essa regulagem tá? a maioria vai ser na parte de cima então, por isso que nós já vamos para lá as máquinas mais antigas por exemplo, uma 15C não tem regulagem da barra da agulha vir para frente e para trás, tá? não tem regulagem então, se a máquina de costura é antiga 15C, esquece que ela não tem essa regulagem e se está dando este problema então é um problema na sua barra da agulha mesmo que já está torta, tá? mas se a máquina de costura é um pouco mais moderna então tem como, tá? e outras máquinas que normalmente o pessoal tem então é um pouco mais antiguinha que eu já mostrei no canal é um outro sistema você tem que desmontar o bloco mas eu tenho um vídeo aqui no canal vou até deixar aqui em cima no card não vou deixar aqui em cima no card, não vou deixar no final deste vídeo o próximo mostrando em uma outra máquina diferente dessa, tá? então vamos lá, pessoal nós vamos já subir aqui para cima que normalmente sempre vai ser aqui em cima, tá? legal, pessoal se vocês repararem aqui aqui é o topo da máquina, certo? então assim, olha que legal, pessoal você está vendo que aqui tem um eixinho tem um eixo aqui, ó e este eixo, olha aqui, ó ele está conectado com a barra da agulha está vendo, ó aqui, ó ela conecta com a barra da agulha a barra da agulha entra nele, ó tá vendo? neste aqui também, que é o mesmo, ó é o mesmo e ele pega bem aqui, ó então eu vou virar aqui a máquina para vocês conseguirem entender certo? olha aqui, ó está vendo o eixo? olha o eixo aqui então, pessoal normalmente as máquinas vão ser assim, tá? olha a dica de ouro, hein? algumas máquinas vão ter um parafuso aqui em cima aqui em cima quando você solta este parafusinho o que vai acontecer? esta parte vai ficar solta você vai conseguir empurrar ela para cá ou para lá pegou? mas o que muda? olha aqui, ó olha o que muda deixa eu mostrar para vocês neste é... nesta caneta aqui, certo? quando você empurra empurra é... imagina, imagina se aqui é a barra esse aqui isso aqui, ó é isso aqui você empurra ele mais para lá o que acontece embaixo? olha lá, ó ele vai para frente entendeu? então ele vai ficar mais longe da barra da agulha quando eu empurro essa parte de cima para cá olha lá, ó tá vendo? ele vai ficar mais próximo da barra da agulha então neste caso que está acontecendo em sua máquina de costura que está encostando o que você vai fazer? você vai empurrar para cá, ó você vai soltar um parafusinho aqui e vai empurrar este só um... é muito pouco um pouquinho que você empurra ele já vai fazer uma grande diferença lá, tá? então não sei se conseguiu entender no momento que você solta aqui um parafusinho vou mostrar nesta máquina aqui onde que é, tá? mas estou falando na... muitas máquinas são deste jeito porque já estou mencionando para vocês vai ter um parafusinho aqui no momento que você solta ele este aqui vai ficar meio solto você vai empurrar só um pouquinho e vai apertar mais... e apertar novamente que ele vai estar lá embaixo mas lembrando, pessoal que tem que ser 0,05 centésimo então ele tem que ficar bem próximo da agulha não deixa longe que vai pular ponto não vai costurar é como se fosse a espessura de um papel, tá? uma folha de um papel legal nesta máquina aqui de costura então aonde que é? vou mostrar aqui para você nessa máquina de costura o sistema dela é mais fácil por que o Rodrigo é mais fácil? é mais fácil, pessoal no sentido que eu não preciso desmontar nada nela para fazer esse ajuste acho que eu tentei vídeo no canal mostrando mas ela estava com a carcaça toda tá vendo este parafusinho aqui? é um parafuso Allen se eu colocar uma chave Allen aqui e eu parafusar para a direita ou para a esquerda o que ele vai fazer? ele vai movimentar este eixo tá vendo? ele vai movimentar este eixo que automaticamente quando ele movimenta o que acontece? ele vai jogar o eixo para frente e o eixo para trás que é o sistema que eu estou mencionando para vocês que algumas máquinas é só soltar aqui então, pessoal basicamente é isso Rodrigo, mas como que eu vou saber se está bom ou não? você vai ter que fazer um teste, pessoal você vai ter que soltar por exemplo aqui ver lá bonitinho se está bem encostado mas, ó quando eu falo bem encostado pessoal tem que estar bem próximo da cava da agulha que automaticamente vocês vão conseguir fazer a costura não pode ficar tão longe a agulha da lançadeira se não vai pular ponto não pode ficar muito perto ao ponto de encostar basicamente é isso tá bom, pessoal? e é claro caso você deseja aprender na manutenção em sua máquina de costura fazer todas essas regulagens o passo a passo e assim por diante então, aqui embaixo no vídeo nós temos um link e estamos com uma promoção imperdível para quem é costureira tá bom? para os mecânicos temos um curso também para os mecânicos mas para as costureiras nós estamos com uma promoção imperdível apenas 97 reais tá bom? então aproveite que nós não sabemos até quando vai ficar então, um forte abraço e até os próximos vídeos nós estamos com uma promoção e nós estamos com uma promoção